Tô com dor de cabeça Tô com dorio Ai, vamos embora Tô com dor de cabeça Tô com dorio Tá quebrando 4 metros Vamos cair? Tô com uma dor de cabeça É, tô com dorio Dor de cabeça não tem desculpa Tem dorio Tomou dorio? A dor sumiu Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de